Vamos lá! Depois de sair da janela, eu vou te dar o seu coração de Camoshita. Então eu vou te dar o seu coração da janela da janela. Não é tão fácil. O que é isso? O que é isso? Não é tão verdade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bem, não é? Mas eu vou fazer isso aqui, não é? Eu vou fazer isso agora! Você está bem? Então vamos lá. Oi! Ok, vamos lá! Inscreva-se! Não pode parar! Chegou! Ok, vamos lá! Ok! Tem uma coisa estranha! O que vai fazer? Ok! Então... Oh! Estou muito forte! Hum? Isso é... 7... O que? 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.